Quer comprar jogos, consoles e acessórios baratos da Playstation, Xbox, Nintendo e até PC? Com o melhor parcelamento em 12 vezes e a confiança que só a Amazon pode oferecer por ser a maior loja online que existe? Clique no link abaixo da descrição desse vídeo e confira as últimas promoções e de quebra ajuda o meu canal a se manter. Obrigado de coração e bora pro vídeo! Olá, Gamer, Fábio Zé Fnari e hoje para mais um super vídeo de Playstation 3, como você vai estar querendo do zero uma conta na PSN pro Playstation 3, para poder logar lá e jogar online, independente se você está no RAM ou não. Uma forma super simples e rápida. Se você já curtiu a ideia, não esquece de escrever com o sininho ativado para receber futuros vídeos aqui do canal, sempre focado em tutoriais de todo tipo de console, você não vai se arrepender. Entralhe o dedo no like pro YouTube entender que você gostou desse tipo de conteúdo e recomendar mais pra você e para outras pessoas que precisam desse tipo de conteúdo. Sua inscrição e seu like não custa nada. Esse é o pagamento gratuito aqui pro canal. Bora deus de enrolação e bora pro vídeo! Aqui você vai acessar o site da PSN, Playstation, por um celular ou por um PC. Você precisa criar conta fora do Playstation 3 para depois logar lá, beleza? A gente vai colocar aqui em iniciar sessão, lá no canto superior direito, clicar em criar nova conta. Clica em criar, coloca sua região, aniversário, aqui você vai colocar um e-mail seu, qualquer e-mail, tendo Hotmail, Gmail, qualquer e-mail. Vai vincular esse e-mail teu aqui. Se não tiver um e-mail, você pode ir lá no Hotmail ou no Gmail, criar uma conta. Depois de criar, você vai colocar o e-mail aqui. Coloquei uma conta qualquer que eu criei somente pra esse teste. Você coloca uma senha que você quer e repete novamente. Geralmente eu coloco letras maiúsculas, minúsculas e números. Misturo tudo isso pra dar uma senha boa. Essa senha tem que ter pelo menos oito dígitos. Seguinte. Aqui até esqueci e foi bom, que se você já tiver um e-mail cadastrado, ele vai dar isso aqui. Então esse meu e-mail já tá, nem lembrava disso. Tem que ser um e-mail que não está cadastrado ainda. Ele vai falar pra tu resolver um enigma, só pra mostrar que tu não é um robô. No caso, esse aqui tá dizendo que eu tenho que indicar o animal pra mesma direção da mão. Pra ti pode ser diferente. Mas é bem simplesinho, né? Aqui você coloca seu CEP, seu estado e tudo mais. Após preencher, você vai escolher seu NIC. Seu NIC de online que você quer. Você pode tentar alguns. Ele vai dizer se tá livre ou não. Ou pode usar uma das sugestões que ele dá aqui. Já existiu, ele vai dizer que dá erro. Que não vai deixar continuar. Desde que você escolhe outro. Então, nome e sobrenome. Vou colocar qualquer um, porque eu já tenho uma. É só pra demonstração. Acordar e criar. Conta que foi criado com êxito. Ok. Atualizar sua conta. Seguinte. Confirmar. Agora você vai ir no seu e-mail. Você vai ter recebido um e-mail do Playstation. Você clica em verificar sua conta lá no seu e-mail. Tem um botãozinho verificar agora. Pra receber, tu clica em reenviar e-mail. Mas geralmente olha lá teu e-mail, na caixa de spam ou na caixa principal vai tá lá. Pode clicar em verificar agora lá no seu e-mail. Vai dizer que seu endereço de e-mail já foi verificado com êxito. Você pode clicar aqui em já verificado. Porque você já clicou lá no e-mail. Fazer isso, tá? Tem que ir lá no e-mail e verificar. Só um botãozinho que aperta. Depois disso você vai voltar pra essa tela aqui. A Playstation. Se clicar aqui ó, já tô logado. Ou seja, deu certo. A gente vai lá no Playstation 3. Vamos prosseguir com a configuração pra logar na PSN pelo Playstation 3. Logo aqui no meu usuário. Aí aqui a gente vai colocar pro lado. Eu vou colocar iniciar sessão aqui em Playstation Network. Eu vou colocar o e-mail que a gente acabou de vincular a PSN lá pelo site. Aperta Start. Coloca em senha. Coloca a senha que você criou lá quando você vinculou a sua conta. Não é sendo o seu e-mail. E sim a CE que tu criou lá na Playstation Store. Aperta Start. Clica em iniciar sessão automaticamente. Não precisa colocar toda vez que você for iniciar. Iniciar sessão. Você pode apontar com a sua câmera pra esse QR Code pra acessar o site que tá ali em cima. Você pode ir no seu celular ou o PC e digitar exatamente o site que tá ali. A gente vai ter mais fácil apontar a câmera e ir no QR Code e pegar o site. A gente tem que seguir o que tá dizendo ali ó. Vou deixar em tela o que aparece. Você digita esse site ou aponta o QR Code pra acessar ele. E vai inicializar a sessão. Sua conta. Colocar sua senha. Clicar na opção do meio Gerar Nova Senha. Essa nova senha que você vai logar no seu APSN do Playstation 3. Então você vai apertar a bolinha. No momento você tá visualizando no seu celular a sua senha né. E no lugar da senha que você tava colocando. Você vai colocar a senha que você recebeu lá no seu celular. Lembra de respeitar letras maiúsculas e minúsculas. Aperta Start. Fica a primeira opção. E automaticamente a segunda vai ser marcada. E que a senha aqui é aquela que você abriu no seu celular agora e não a senha mudou. Iniciar sessão. Conferir seu e-mail e sua senha. Iniciar sessão. E pronto. Você já tá logado. A observação que eu recomendo. Vai em Gerenciamento de Conta. Ativação do Sistema. Sistema PS3. Jogo. Clica em Ativar Sistema PS3. Não dá nenhum problema. A partir desse momento você pode jogar online. Bloqueado ou no RAM. O RAM também é totalmente seguro. Vou deixar um vídeo aqui no card e na descrição. Como você atualiza o seu PS3 no RAM. Você pode fazer o mesmo processo que eu ensinei nesse vídeo aqui. Pra jogar também no RAM. Tranquilamente aí. Só não recomendo jogar jogos mod. Nenhum mapa mod. Porque pode dar problema daí. Mas fora isso. Pode jogar tranquilamente. Pra me diga. Curtiu? Já sabia dessa dica? Deixa nos comentários. Aproveite o campo dos comentários pra pedir futuros vídeos que eu gostaria de ver aqui no meu canal. Deixa o meu conteúdo. Não esquece de escrever com o sininho ativado. Só assim. Você vai estar recebendo meus futuros vídeos aí pra você. Deixa o like aí pra fortalecer. Não custa nada. Não dá uma hora pro canal. Considere se tornar membro do canal. Quase nada. Você vai ter coisas exclusivas do canal. Selos. Emojis exclusivos. Ser comentados em todos os vídeos. Vai de futuros sorteios. Direcionado no grupo exclusivo. Onde eu falo com a galera. E dou suporte aí pra galera. Vai se arrepender. Obrigado de coração. E aqui foi o Video Games F pra mais um vídeo. E valeu.